Atendimento inicial ao paciente vítima de trauma no APH. Esse é o tema do nosso próximo workshop online gratuito que nós vamos transmitir entre os dias 31 de agosto e o dia 8 de setembro. Nós vamos transmitir esse evento gratuitamente na internet através de videoaulas e de lives nas quais nós vamos poder interagir bastante. Os conteúdos propriamente ditos do workshop vão ser pré-atendimento ao trauma mais avaliação da cena, depois nós vamos falar sobre o exame primário, o XABCDE do trauma, ou seja, como identificar e tratar as lesões potencialmente fatais e depois nós vamos falar sobre exame secundário e transporte da vítima até o hospital, até a transferência dos cuidados e aí finaliza esse atendimento inicial ao paciente vítima de trauma no APH. Então esse vai ser o objetivo, o conteúdo que nós vamos abordar no workshop. Além disso, vamos ter alguns conteúdos preparatórios. Então antes disso, nós vamos fazer uma live e um vídeo sobre a essência do atendimento pré-hospitalar, diferença entre princípios, preferências, a nossa tomada de decisão, quando eu tenho que intervir na cena, quando é melhor transportar esse paciente para o hospital. Então isso aí talvez seja o assunto mais importante para a gente poder começar a falar de preferências. E vamos falar também sobre os 14 princípios de ouro que o próprio PHTLS traz no seu livro, que são os princípios de ouro que guiam o nosso atendimento no APH e no trauma no APH. Então vamos ter esses dois conteúdos preparatórios, depois nós vamos ter todos os conteúdos do workshop que eu listei anteriormente e depois do workshop nós vamos ainda fazer alguns conteúdos de aprofundamento falando sobre a gravidade dos doentes de trauma e o que nós podemos fazer. Então a primeira aula vai ser sobre choque, quais são os diferentes tipos de choque hemodinâmico que existem no trauma e o que nós podemos fazer diante de cada um deles. E no final, o último conteúdo complementar vai ser a situação mais grave que a gente pode encontrar na cena de trauma, que é uma PCR traumática. É onde nós não queremos que esses pacientes cheguem, mas caso estejam em PCR traumática, a gente tem que se capacitar para saber agir da melhor forma. E a PCR traumática é bem diferente da PCR clínica. Às vezes a gente acaba achando que é a mesma coisa, mas as prioridades e as preferências nesses casos podem mudar bastante. Então estão aí os conteúdos do nosso workshop. Você pode participar gratuitamente desse evento. Aqui abaixo eu vou deixar um link para você acessar a nossa página de cadastro e poder fazer parte disso. Peço que você compartilhe esse vídeo, pegue o link, manda nos grupos de WhatsApp, espalhe aí para os grupos de colega de trabalho, de curso, de faculdade, quem é da área de saúde, quem é da área de APH estudantes. Manda esse vídeo para que a gente possa juntar o maior grupo de pessoas possível para a gente estudar juntos esses assuntos. Garanto que vai ser uma troca muito boa. Estaremos juntos nessa jornada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.